Mais de 5 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo nesse período de carnaval. A repórter Maria Manso conta como está a situação nas estradas. Boa tarde, Maria. Oi, boa tarde a todos. Nós estamos na Ecovias para detalhar um pouquinho a situação da Anchieta Imigrantes. Caminho para quem vai para as praias, tanto do litoral sul quanto do litoral norte. 570 mil veículos devem passar por aqui e o congestionamento já começou, né, Isaac? A gente já estamos, né, com alguns picos de lentidão nas nossas rodovias, né, na Imigrantes do KM40 ao KM43 e na Anchieta do KM49 ao KM50. E não tem nenhum acidente, é só excesso de veículos mesmo. Um outro lugar que costuma ficar sempre congestionado é o pedágio. O que as pessoas podem fazer para tentar passar mais rápido pelos pedágios? Hoje nos pedágios a gente tem as pistas automáticas, então os usuários que possuírem o dispositivo de TAG podem utilizar essas pistas. Porém, nas cabines manuais nós adotamos também o pagamento por aproximação, seja no cartão de crédito, seja no cartão de débito. E todas as cabines manuais estão disponíveis para receber esse tipo de pagamento. Muito obrigada pelas informações. Quem for pagar em dinheiro também pode tentar trazer já trocado. É R$ 33,80. Para quem vai ficar em São Paulo, alguns avisos. O rodízio de veículos vai ser suspenso entre segunda e quarta-feira. E quem for pegar as estradas no sentido do interior deve tomar os mesmos cuidados, né, fazer uma checagem antes do carro, não beber, usar o cinto de segurança e ir com vontade de voltar para a festa. Sem acidentes no caminho, né, Aldo? Sem dúvida, Maria. Obrigado pelas informações.